O que é que é que é que é tudo pode Nenhum dos teus planos podem se frustrar A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos podem se frustrar Nenhum dos teus planos podem se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus ninguém impedirá Pode o vento sobrar, a terra pode se abalar Mas os planos de Deus ninguém impedirá Nenhum dos teus planos podem se frustrar 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 Não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus ninguém impedirá Pode o vento sobrar, a terra pode se abalar Nem dos teus planos podem se襲ar Nenhum dos teus planos 올라vores Nenhum dos teus planos vai se capturrar Nenhum dos teus planos podemos se adorar Nenhum dos teus planosaceutomos Eu estarei contigo, filho, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estarei contigo, filho, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estarei contigo, filho, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu Não se frustrarão, não se frustrarão Os pão de Deus, ninguém me respirar Pode o vento soltar, a terra pode te abalar Mas os pão de Deus, ninguém me respirar Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar Mas os pão de Deus, ninguém me respirar Ninguém me respirar Quando passares minhas águas, eu estarei contigo, filho Quando passares minhas águas, eu não te queimarei Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho E se o teu gato aparecer, me vai dar pra cá Estava lançando pra lá e pra lá Estava lançando o medo em seu coração Estava lançando o grube da cabeça, Jesus Mas olha só quem vem a mim Andando sobre as águas, parece que é Jesus Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o peito Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Eu estou contigo, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Não te frustrarão, não te frustrarão Cuscar-nos de Deus, ninguém me respirar Cuscar-nos de Deus, ninguém me respirar Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar Esse Deus em um plano contigo Ninguém perderá Ninguém perderá Ninguém perderá Eu não imaginava que era lindo assim Que era lindo assim Meu doido esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Eu morro, meus olhos, eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu doido esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida